A Red Bull tem dominado a temporada de 2023 e já está na contagem regressiva para ver quando que liquida a fatura. Hoje vamos ver qual o grande prêmio que podem ser campeões, isso já falando de Verstappen e Red Bull, e também quais recordes ainda podem ser quebrados em 2023. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, lembrando que a matéria base está sempre aí na descrição para você e vamos ao que interessa. Max Verstappen e Red Bull podem conseguir títulos bem antecipados e no caso do piloto holandês, se conseguir todos os pontos nas próximas corridas, o que é nenhum absurdo de pensar, já que ele está voando, sacramentaria o campeonato já no grande prêmio do Japão, que é inclusive a mesma prova que ele conseguiu bicampeonato em 2022. Mas mesmo que não consiga todos os pontos nessas próximas corridas, Verstappen tem grandes chances de ser campeão na prova seguinte, que é o Qatar. Então até o Qatar, Verstappen acaba com o campeonato, muito difícil essa disputa ir até depois da prova do Qatar. Então está bem tranquilo para o holandês nesse aspecto. Já para a equipe austríaca, ela deve conseguir o campeonato até antes de Verstappen. Se tudo for conforme o planejado para eles, vencendo as corridas, fazendo dobradinhas, etc., no grande prêmio de Singapura, que é a prova que antecede o Japão, já serão campeões do mundo. Enquanto se não conseguirem todos os pontos, ficarem ali tendo uma oscilada, às vezes cuperes, no grande prêmio do Japão já deve também encerrar o campeonato. Então tanto o Red Bull quanto o Verstappen devem conseguir matar o campeonato com bastante antecedência. E como disse, é apenas uma contagem regressiva. Dificilmente, só se acontecer uma tragédia é que a outra equipe ou algum outro piloto vai conseguir vencer esse campeonato. Então o Verstappen e o Red Bull são os campeões de 2023. Basta apenas saber em que prova será oficializado. Agora vamos para os recordes. Alguns recordes ainda podem ser quebrados em 2023. Começando pelo maior número de vitórias consecutivas. Esse recorde atual pertence ao Sebastian Vettel na temporada 2013 com nove corridas seguidas. Verstappen já está com oito e pode igualar já no seu GP de casa e passar na prova seguinte. Então é bem realista pensar que Verstappen pode conseguir sim esse feito e acho que vai acontecer fatalmente. Se brincar, ele vence todas até o final da temporada, já que esse carro da Red Bull volta se mostrando bem confiável. O segundo recorde é o maior número de vitórias em uma temporada. Esse recorde, inclusive, pertence ao próprio Verstappen, que no ano passado conseguiu 15 vitórias. Então esse ano ele pode sim já vencer a ponto de bater esse recorde. Só que não somente Verstappen pode colocar o seu nome na história, como também a a Red Bull pode passar as 19 vitórias da Mercedes em 2016. Então tanto o piloto quanto a equipe podem bater recordes de vitórias em uma temporada. Mais uma marca que pode ser quebrada é a de mais pontos em uma temporada. No momento, o recorde pertence ao próprio Verstappen com 454 pontos na tabela. A Red Bull também está sonhando em bater a marca da Mercedes de 2016, que é de 765 pontos. Atualmente estão com 503 na tabela. Outra marca que o Verstappen quer para 2023 é a maior vantagem na conquista de um título. Atualmente, Sebastian Vettel é que ainda tem esse recorde, tendo ficado 155 pontos à frente de Alonso em 2013. Verstappen no ano passado ficou a 146 de Leclerc e agora a diferença já é de 125 para a Pérez, tem tudo para bater esse recorde mais uma vez. E a Red Bull também não fica atrás, querendo bater a marca de 2016 da Mercedes. Você está reparando que a Mercedes tem várias marcas recordes de 2016, em que ficou 297 pontos na frente da segunda colocada e agora a Red Bull já tem 256 para a Mercedes, podendo aumentar ainda mais e bater o recorde. Verstappen também pode bater a marca de vitórias a partir de posições diferentes do grid de largada. Ele está empatado com o Alonso, com nove posições diferentes. Então, se der uma zebra, ele largar, sei lá, em quinto, alguma coisa assim, ele ainda pode conseguir bater esse recorde também, que é um recorde que não necessariamente pertence à temporada. Ele pode bater esse recorde em qualquer outro ano da carreira. Outro dado interessante é o maior percentual de voltas lideradas em uma temporada. Além de Verstappen poder bater o recorde de mil voltas lideradas em uma mesma temporada, ninguém chegou nessa marca até hoje, o recorde, por exemplo, é do Vettel de 739, a Red Bull vem mantendo um domínio de 95% das voltas lideradas. O recorde pertence à McLaren de 88, que liderou 97%, só que se a gente falar de quantidade de voltas, a Mercedes de 2016 liderou 1.055. Você repara que o Verstappen sozinho pode passar a Mercedes de 2016. O recorde de Michael Schumacher também pode ser quebrado nesta temporada, que foi ao pódio em todas as corridas do ano. E se você somar com as duas últimas de 2001, ele terminou no top 3 em 19 corridas consecutivas, ou seja, as três últimas de 2001 e toda a temporada de 2002, 19 corridas consecutivas. Verstappen, no momento, contando desde Abu Dhabi do ano passado, foi ao pódio 13 vezes seguidas e pode bater o recorde ainda em 2023. Além disso, a Red Bull também pode se tornar a equipe mais dominante da história, caso vença 100% das corridas, ultrapassando a histórica McLaren de 88, que por conta de uma prova não venceu todas. Então vamos esperar para ver, são vários recordes para serem batidos em 2023, e eu quero saber se você está na expectativa de ver esses recordes batidos, já que não tem muito mais o que acompanhar na temporada 2023 em termos de disputa por título. Agora é ver os outros pilotos, as outras equipes, e acompanhar se o Verstappen vai ou não bater esses recordes. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada e entrar na Instant Gaming para adquirir seus jogos e gift cards através do link aí embaixo que você ajuda o canal. Um grande abraço, valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri